Eu comecei na Estácio de Sá, mais ou menos uns 10 anos de idade na aula das crianças. Antigamente existia a aula das crianças na escola de samba, hoje são muito poucas escolas lá no Rio que mantém ainda essa tradição de ter a aula das crianças na escola grande, né? Hoje as crianças estão mais voltadas para o desfile das escolas em Merinde. Então, nessa época ainda tinha. E daí eu comecei na aula das crianças na Estácio, mais ou menos com uns 10 anos de idade, onde minha tia, minha falecida tia, era a maior incentivadora, que ela levava a gente, eu e meus primos. Um desses primos hoje é até o Mestre Salgueiro, se discreio. Ela levava a gente para os ensaios. E a partir daí eu era fã número um da bateria da Estácio, sempre fui fã número um da bateria da Estácio desde criança. E quando eu me tornei adolescente, 14, 15 anos, eu falei, pô, eu tenho que conseguir uma vaga na bateria, vou tentar uma vaga na bateria. A gente já ficava em casa o dia todo, essa minha tia, ela era mãe de santo, e a gente ficava o dia todo, a tarde toda, tocando a tabaque em casa, lá no terreiro dela. E aí quando eu fiz 14, 15 anos, eu falei, vou tentar uma vaga na bateria, eu se discreio também. E a gente começou a tentar uma vaga na bateria, na época o Mestre da Bateria do Cissa, hoje o Mestre de Bateria da Viradouro, já quem não sabe, ele é de lá, oriundo de lá, né, da Estácio. E falamos com ele, ele falou, vai vindo aí, vai vindo no ensaio, né, quando chegar no final lá, se morrer alguém, se alguém desistir, e a gente viu que vocês têm condições, vocês desfilam. E a bateria tá fechada, a bateria tinha acabado de ser campeão, a escola tinha acabado de ser campeão do Carnaval, o especial, em 92. Então, o ano seguinte, 93, era um ano mais difícil, né, porque quem desfilou não ia querer sair, e muita gente que não desfilou ia querer entrar, igual a gente estava querendo entrar naquele momento. Então, era um ano muito difícil de conseguir. E daí a gente quantificou, olha lá, ensaiando, ensaiando, era o primeiro a chegar, o último a sair, a todos os ensaios, tentando, tentando, tentando. E quando chegou na semana do Carnaval, a Estácio desfilava num domingo de Carnaval, domingo de Carnaval, o Cissa marcou a entrega da roupa numa quinta-feira, a partir das duas da tarde, mais ou menos. E aí, a gente chegou lá, nessa quinta-feira, duas da tarde, pra pegar a entrega da roupa, né. Aí a rapaziada, o Cissa, com a direção dele, a rapaziada, aquela galera da panela que sempre tá lá, né, frequente o tempo todo, ajudando. Não, tipo, se te crer vocês, não, hoje não, pô, hoje é o pessoal que já é da bateria, vocês têm que estar aqui hoje, não. E daí a gente, não, não tem problema não, pô, a gente gosta de estar aqui, a gente quer trocar ideia com a rapaziada aqui, nada, a gente tava lá, esperando, vendo ali o lance da roupa, né. E daí ficamos ali o dia todo, quando deu uma e pouca da manhã, duas da manhã, encerraram a entrega da roupa, mas ainda tinha a roupa beça lá ainda. Ó, acabou a entrega da roupa hoje, amanhã novamente, duas da tarde. Isso já na sexta-feira. Chegamos lá na sexta-feira de novo, uma hora da tarde, a gente já tava lá. Vocês hoje, não, cara, calma, vocês ainda hoje, não, não, a gente gosta de estar aqui. Na casa dormir, a gente naquela ficção, pô, mano, vai ter que sobrar uma roupa, vai ter que sobrar uma roupa, vai ter que sobrar uma roupa pra gente. E daí fomos pra cada, nem dormimos direito, né, naquela ansiedade. Quando chegou no sábado, a gente voltou lá, aí diz, ó, fica aí, fica aí, fica esperando aí. Aí ficamos, 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 foi chegando um, foi chegando o outro. Conclusão, devia de ter mais ou menos ali já umas três roupas no chão, aí um dos diretores, né, não era nem diretor na época, era ritmista, mas era lá da galera, né, da base. Me chamou, chovi, chega aí. Aí eu entrei, o reservado onde tava a roupa, chega aí, pega uma roupa lá. Aí, tinha três roupas lá, roupa tudo do tamanho silvestre, eu era feliz. Eu na época não tinha nem esse corpo aqui, só tinha a cabeça. Aí roupa tudo do tamanho silvestre. Essa roupa aí dá em você, ó, não dá, dá, pode deixar que dá, mano, dá. Aí eu perguntei, pô, mas e aí, meu primo ali, cara? Não, não, teu primo não, cara, você. Você vai, teu primo não vai não. Porque eu tocava melhor do que ele, né, e aí os caras me deram a chance, eu consegui minha roupa, e a gente saiu da quadra, eu, meu primo, tinha até mais um amigo nosso também, e a gente saiu da quadra, e ele feliz por eu ter conseguido, né, era pra ele tá triste de não ter conseguido, mas ele tava feliz da vida por eu ter... E aí eu comecei a trabalhar com ele, na direção de bateria, e... daqui a pouco, passou um tempinho, a direção da escola já não quis, mas se desentendeu com ele, né, e aí tirou ele da frente da bateria, e me colocaram, porque era uma coisa que já tava sendo ventilada há uns três anos, o pessoal falando, e eu achava que não, que não tava preparado pra isso ainda, que era muita responsabilidade, eu muito novo com a responsabilidade dessa, e ficava negando isso o tempo todo, até que chegou o momento que a direção da escola falou, já tiramos ele, tiramos tudo, todo mundo, a bateria é tua, se você não quiser, a gente vai ter que trazer alguém de fora, aí eu falei, ah não, vai trazer de fora, então me deixa aqui, eu tô aqui, vamos ver o que vai dar então, vamos tentar, e aí, assumi a bateria, tô lá, já vou pro meu décimo sexto ano, como veste de bateria, nesses dezesseis anos, tem um na Vila Isabel, né, que eu, em 2018, fui pra Vila Isabel, convidado pra Vila Isabel, lá as coisas não deram muito certo, né, é, porque lá eles têm uma resistência, da galera que chega de fora, pra mandar, né, eles não aceitam essa, essa galera que chega de fora, pra poder mandar, pra poder comandar, as notas máximas, a Estácio foi campeã, voltou pro grupo especial, Deus sabe o que faz, eu volto a falar, né, Deus sabe o que faz, e tô lá até hoje, de volta. uma das coisas que eu quero passar pra vocês aqui, o mais importante nessa parada toda, é, o que eu passo pro meu diretor de bateria lá, tá, porque é muito fácil você chegar aqui, num dia de festa, de evento, de samba, você chegar aqui, só pra poder, levantar a mão, apitar, como andar, isso é muito fácil, tratamento com as pessoas, isso conta muito, né, a união da galera, a harmonia da galera, isso conta muito, é o que eu tento fazer com o meu pessoal lá, eu tento ser o mais amigo possível deles todos, né, pra poder tá com todo mundo ali, comigo ali, a todo tempo, porque a gente tendo uma bateria forte dentro de uma escola de samba, a gente já tá com meio caminho andado, a bateria é o carro-chefe, com todo respeito aos outros segmentos, mas a bateria é o carro-chefe, se a gente tem uma bateria coesa ali, pesada, unida, aonde chegar, vai chamar atenção e vai mostrar a força da escola, essa união é muito importante, o carro-chefe, com meia dúzia de gato pingado, tudo não mostra força, tudo não mostra, não vai mostrar de repente nem a qualidade da sua bateria, né, então isso é muito importante, a galera tem que tá unida, tem que tá coesa, eu sei que às vezes tem desentendimento de um com o outro, insatisfação de algumas atitudes ou outras, mas a gente tem que tá sempre pensando na escola, pensando na bateria, o melhor pra escola, e lá a gente é muito escola na Estácio, eu posso dizer que 98, se não 99% da bateria é estácio, né, e daí o Vitório foi o cara que, foi o cara que foi o propulsor, né, dessa coisa acontecer, me apresentou o Silvestre, o Johnny, até por vídeo, né, fizemos um grupo, começamos a se falar, com a galera daqui, e aí começamos a elaborar o que a gente podia fazer, daqui do Maranhão, na bateria lá, conseguimos, é, começamos a elaborar isso tudo, e daí o Silvestre conseguiu chegar até lá, conseguiu ir até lá e passar, ali na presença dele ali, como é que era realmente, as paradas daqui, e o Vitório Silvestre viu a resistência que foi lá, pra gente conseguir colocar as coisas daqui, lá no samba, no Rio de Janeiro, e ele viu a resistência que foi, e eu lutando ali, brigando com meus diretores, com alguns ritmistas, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer, dá sim, não dá, isso aí não dá não, nada a ver isso, que não sei o que, é uma discussão danada, e eu ali, relutando com eles, dá, a gente vai fazer, a parada é uma areia de fã moíno, fã moíno, fã moíno, fã moíno, a gente fez, quando chegou, eu tava até falando isso hoje, mais cedo, quando a gente fez isso na avenida, alguns já estavam achando até que eu não fosse fazer, não ia ter coragem de fazer, e daí, quando a gente fez, quando a gente terminou de fazer isso tudo, a arquibancada veio abaixo, parecia que tinha tido um gol no Maracanã, final de campeonato, gol no Maracanã, a arquibancada veio abaixo, e daí, quando acabou, os desfiles vieram tudo me abraçar, me beijar, caraca, tu é fogo, tu é fogo, tu é fogo, eu falei, cara, por que que eu tô falando isso? Às vezes, a gente monta uma ideia, de uma parada, eu gosto muito de, de inserir esses ritmos diferentes, né, do samba, dentro do samba, eu gosto muito de fazer isso, de fazer o diferente, e daí, às vezes, quando a gente começa a fazer isso lá, muitos deles vêm, poxa, isso é muito difícil, não, isso aí é muito feio, não tem nada a ver com samba, isso aí é outra coisa, não dá pra fazer isso não, só que assim, quando você começa a fazer, a parada ainda tá meia crua, então você vai desenvolvendo, você vai, a pessoa vai se acostumando, vai conhecendo melhor aquilo ali, até a parada ficar melhor. A gente até hoje, foi colocar, inserir essas paradas, esse ritmo, né, lá de São Luís do Maranhão, no samba, e foi, realmente foi. Vamos colocar tudo aonde tá sendo falado, dentro do samba. As frases é onde tá sendo falado, aonde fala do Cacuriá, vamos botar o Cacuriá, aonde fala do Tampojo, criou, vamos botar o Tampojo, e aí a gente mudou tudo, a gente mudou tudo, e começamos a colocar ali, do jeito que o Silvestre falou, assim, o Silvestre foi fundamental nisso aí, o Johnny, o pessoal que tava no grupo lá, no início, a gente conversando, se não fossem eles, eu acho que a gente, de repente, nem conseguiria fazer isso tudo que a gente fez, a gente conseguiria fazer alguma coisa, mas isso tudo que a gente fez, a gente não conseguiria. E você que é o líder, você tem que ter sabedoria, você tem que ter tranquilidade e sabedoria, né, quando eu vejo que tá acontecendo isso, que tá demais, daí eu começo, eu tento ser um pouquinho mais, como é que se diz, é, estou vertido com eles, né, começo a brincar mais, e aí eu vejo que eles estão preocupados, e aí eu começo a tranquilizar, calma, cara, fica tranquilo, mano, confia, confia em mim, pode confiar que vai dar certo, relaxa, fica tranquilo que vai dar certo, e aí vou indo na brincadeira ali, tentando relaxar eles, deixar eles mais calmos, né, e passar confiança também, pra eles, porque a gente vê, a gente sabe que tem uma insegurança, lógico, uma preocupação, porque, como eu falei, todo mundo é escola, todo mundo é torcedor, ali, e ninguém quer fazer feio, ninguém quer errar, e daí você tem que passar essa tranquilidade, essa confiança pra eles, tem que saber passar isso pra eles, e eu tento fazer dessa forma, eu vejo quando acontece isso, que tá desse jeito, aí vem um montão falar aqui, um montão falar aqui, aí você vai absorvendo isso tudo, vai absorvendo isso tudo, e aí você tem que saber conduzir isso tudo, saber dar atenção a todo mundo, conversar com todo mundo, né, aí eu tento brincar um pouco, pra relaxar eles e o caramba, e passo essa confiança pra eles, fica tranquilo, pode ficar tranquilo que eu tô ligado nisso aqui, não, pode ficar tranquilo que eu já vi isso aqui, pode ficar tranquilo, relaxa, Dessa forma, lá eu aprendi, com os mais velhos, que lá é dessa forma aqui, são cinco, cinco instrumentos leves pra um surdo, a gente faz essa divisão, cinco leves pra um surdo, que por exemplo, como a gente desfila com muitas caixas, são três caixas pra um repique, três caixas pra um repique, então se a gente desfila com cem caixas, a gente tem trinta repique, que quer a média ali, mais ou menos pra três caixas, entendeu? Então são cem caixas, trinta repiques, essa média aí, e os surdos são cinco instrumentos leves, pra um surdo, a gente faz essa divisão. A gente hoje não tem isso, lá é o contrário, a gente até se ajuda, lá a gente até se ajuda, e na avenida, lá é cada um querendo fazer o seu melhor, é lógico, mas até chegar ali, a gente se ajuda, e vocês podem ver, vocês devem ver aí pela internet, tem ritmistas que desfilam numa escola aqui, acaba lá, já desce correndo, só muda de roupa, às vezes tu é diretor dessa escola aqui, tu tá vindo apitando aqui com a tua escola, e aí quando chega no final lá, tu desce correndo, bota uma fantasia de ritmista, e o cara que tava tocando pra você, vai ser teu diretor agora, na próxima escola, a gente hoje se ajuda lá, é um montão que desfila aqui, desfila numa escola, e desfila na outra, e na outra, e na outra também. O Nelson se mata, a gente ainda tem um pouco de, de consideração, de respeito pras outras, até o próprio Nelson, fez parte da nossa bateria, topou, a área de tamborim, sempre fez, trabalhou conosco, e aí a gente tem, carta aberta de qualquer lugar, agora tem as outras escolas, meu, eu acho que isso, você ficar lá, não querer vir aqui na outra aqui, aí outra aqui não vai lá, acho que isso aí é ruim, é um atraso na verdade, eu acho que essa integração, ela é boa pra todo mundo, eu acho que tem que ser dessa forma. Hoje, até agora esse mês, eu fui na feijoada lá, o pessoal quando me viu lá, me abraçou, me beijou, eu tenho carinho lá por mim, mas infelizmente algumas pessoas, né, da bateria, alguns intimistas atrapalharam o nosso trabalho lá. quando eu assumi a bateria, que foi em 2008, logo quando acabou o carnaval de 2008, passou o carnaval, e aí quando veio abril, maio, eu assumi a bateria pra trabalhar pro carnaval de 2009. Aí, é lógico, nosso início, a gente tá muito inseguro ainda, né, como eu falei, quando veio falar comigo, eu rejeitava, achava que não tinha condições, tava muito novo, que era muita responsabilidade, e daí, tive que assumir, assumir. Então, nesse meu primeiro ano, a insegurança era enorme, embora colocaram até o Cissa comigo lá, como coordenador da bateria, o Cissa ficava ali do meu lado, me dando todo apoio, e, se eu não me engano, ele ficou no primeiro e no segundo, foi, ficou no primeiro e no segundo, comigo ali. isso era bom, pro meu início, e, ao mesmo tempo, é, ficou ruim, por quê? Porque, à medida que as coisas foram acontecendo, que a bateria foi trabalhando, foi se desenvolvendo, aí, pensa, no carnaval, todo mundo associava isso a ele, é lógico, porque o nome, no carnaval, naquele momento ali, era ele, até hoje, mas ainda, mais comigo ali, naquele momento, então, tudo que acontecia de bom, associava tudo ao nome dele, e, após esses dois anos, ele foi para o Rio, ele foi para Grande Rio, ele saiu da Viradouro, para ir para Grande Rio, e aí, a gente teve, quando acabou o carnaval, a gente teve uma conversa, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tu estava na Viradouro, dez anos lá, com a bateria consolidada, na tua mão, virar, descosta, todo mundo já sabia, como é que tinha que ser, o que tinha que fazer, agora você está indo para Grande Rio, é um desafio novo, uma autoescola, vai ter que trabalhar para caramba lá, vai ter que dar atenção da nada lá, vamos fazer o seguinte, eu já estou caminhando aqui, estou indo para o meu terceiro ano, fica lá na Grande Rio, lá, com três diretores lá, que na época, era diretor meu também, que era o Serginho, o Marquinho, que era o nosso, da Estácio também, e sempre foi dele, aonde ele foi, e estava comigo também, nas casas, para o nosso amigo, falei, então, fica com o Marquinho, que o Serginho lá, com a tua galera lá, se dedica lá, para tu botar a bateria legal lá, que tu vai ter que se dedicar, que é um desafio novo, e me deixa aqui, com a minha rapaziada aqui, que a gente vai seguindo daqui, ele, não, então tudo bem, tudo sabe, é isso aí, tu quer, eu vou ter que me dedicar lá mesmo, tal, falei, então tudo bem, aí a gente se afastou, para o bem da coisa, para o bem dele lá, e para o meu bem aqui também, e daí, desde esse momento aí, aí a coisa começou a acontecer de verdade, aí começou a acontecer de verdade, no meu terceiro ano, respondendo a tua pergunta, aí a coisa foi andando, foi andando, e está aí até hoje, graças a Deus, a deixar de fora, comecei a deixar de fora, e aí, eles começam a falar da gente, né, falar, eu fiz quebrou o vacilão, que não sei o que, e está cheio de mar, que não sei o que lá, começa, mas eu não estou nem aí para eles, eles que estão errados, eu sou eu que estou errado, e assim, e tem casos, também, que a gente tem que analisar, refletir, que, tem alguns casos, que a gente pode, ser um pouquinho mais flexível, porque, eu conheço todos, todos eles, e sei, mais ou menos, da vida de todos eles, então, tem casos que eu sei, que o cara, de repente, ele não dá para ele estar no ensaio, ali frequentemente, por causa da vida que ele tem, dos problemas que ele tem, então, esse cara aí, eu sei que eu posso dar uma condição para ele, e sei que é bom para caramba, na maioria das vezes, esses caras são tudo bons para caramba, realmente, eles tocam, e aí, não vai somar nos arranjos, que a gente prepara, mas vai somar no ritmo, né, então, eu tento ser o mais flexível possível, flexível possível, teve um ano, que eu fui muito radical, eu cortei geral, mesmo, falei, não vai vir sair até fora, quem não vier sair, eu fui radical, cortei todo mundo, não dei roupa para ninguém, e aí, o que que aconteceu, eu senti diferença, lá no Sapucaí, eu senti diferença da qualidade, lá no Sapucaí, falei, caramba, eu tenho que jogar pesado com eles, mas eu não posso ser radical a esse ponto não, porque faz falta, eles fazem falta, eu não posso jogar pesado dessa forma, o Cissa chegou na Viradouro pela primeira vez, aí a gente chegou lá com ele, né, e aí lá era assim, as caixas tocavam embaixo, em cima, e tudo com duas baquetas grandes, né, e daí nós chegamos lá, para passar a levada de caixa, né, nossa, da Estácio, para lá com ele, e aí chegamos lá, começamos a quebrar a baqueta, uau, a baqueta não vinha assim, quebrava, e os caras de lá, quem é que vocês estão ficando malu, não, é dessa forma aqui, então, a gente quebra aqui, na mão esquerda, a metade disso aqui, para a gente poder controlar aqui, na mão esquerda aqui, porque senão fica muito grande, e aí a gente está tocando com essa aqui, que é para repique, né, é para repique, então a gente está tocando com essa daqui, para ficar melhor, a batida fica mais firme e tal, e aí, vou tocar um pouquinho aqui, assim ela retinha, agora vou fazer, ela fazendo algumas variações, como a gente toca lá na Estácio, tá, e tem que ter esse vai e vem aqui, que é o que está ao sujo, entendeu, tem que ter esse vai e vem, e muita gente que toca, a batida toda, trabalhando as notas, tudo aqui no mesmo lugar, tem que ter esse vai e vem, 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 O que eu quero é que o cara tire o som, cara. Eu quero que o cara tire o som bom aqui no instrumento, se ele tá tocando em cima do bordão ou não. Então, é lógico, se você tocar em cima do bordão direto, a probabilidade de você arrebentar ele mais rápido é maior. Mas tem gente que não consegue, porque tem gente que tá acostumada a tocar com a caixa desse jeito aqui. Só assim. Tem gente que tá acostumada a tocar só assim. Só assim. E vai tocar em cima do bordão. Então, pra mim, eu quero o som dele. O melhor possível que ele possa me dar, eu quero o som dele, entendeu? Mas não tem esse lado da crítica de quem toca em cima do bordão, não. Mas bem importante é o ritmo que ele tá fazendo ali, o som que ele tá atirando. Tem muita gente que faz a caixa em cima, que toca a caixa em cima, tocando o partido alto, né? Mas a nossa, ela tem um sazão aqui diferente, com todo respeito, tá? E aí, o segredo da vaderia da Estácio tá aqui no repique. Porque é uma levada que só é tocada na Estácio e ela é tocada toda em cima da caixa. Ela vem fazendo uma conversa ali com a levada da caixa ali e aí, somado a isso, fica um swing maravilhoso. Fica um swing maravilhoso. Ela é tocada no meio do repique. Ela é marcada no meio do repique. E ela pode ser tocada... Diferente, ela pode ser tocada limpinha, né? Que é mais acentuada. Isso aqui retinho. E aí, a diferença é nas variações. Então aqui, vou tocar das duas formas aqui ao mesmo tempo, tá? E aí, a diferença é nas variações. Aqui é que faz a diferença na bateria da Estácio. O repique tocando assim, tudo do mesmo que o repique. Aí, essa afinação aqui já tá até um pouco baixa, que é mais alta, bem mais apertado. É mais alta. E aí, a gente desfila por 100 caixas de 30 repiques, parece que na avenida parece que é o contrário. Parece que tem 100 repiques de 30 caixas. Porque tu escuta esses repiques cantando. Cantando de verdade. E aí, a gente usa muito essa mosqueira aqui. O pessoal sai da avenida com ela... Alguns saem com a mão toda arrebentada. Porque usa muito a mosqueira aqui, fazendo um guilepe aqui. Se você quiser começar assim, ó... E aí, a gente usa muito a minha palavra. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E na formação da bateria também. O pessoal do Chucale, Cuica, que são da frente da bateria ali. Esse pessoal que fica logo aqui no corredor. A gente procura botar os mais baixos aqui. E os mais altos pra ponta. Porque os mais baixos estando aqui no corredor, todo mundo que tá lá atrás vai conseguir me enxergar aqui na frente. Porque se tu botar um monte de gigante aqui no corredor, vai tampar a visão. A gente faz tudo... Então, já aplaudiu. E aí E aí Então, aí... A terceira é o instrumento que eu acho que o ritmista tem que ter muita qualidade, tá? Porque é o instrumento que é responsável para ele balançar a bateria. A terceira é ela que dá aquele molígio para a bateria ali, ela que dá o balanço. Então, geralmente, esses ritmistas têm que ter bastante qualidade e uma coisa que a gente pede muito hoje lá, que é a educação também. Porque se todo mundo cortar ao mesmo tempo e tal, vai acabar embolando. Então, tem que ter sentimento ali no samba, na melodia do samba e tem que ter educação também para tocar. Na minha experiência, no meu conhecimento, para vocês, na verdade, trocando conhecimentos, porque a gente acaba aprendendo também com as perguntas de vocês, também com algumas falas de vocês. E agradecer aqui ao Silvestre, agradecer e desejar toda a boa sorte a ele que está nessa nova empreitada aí. E dizer que vocês têm que estar junto com ele também nessa luta aí, porque ninguém é forte sozinho. Como eu falei na minha bateria, quando a gente vai se apresentar em algum lugar, eu procuro levar o máximo possível, que é para ver o quanto a gente é forte realmente. E o Silvestre vai precisar muito disso aqui com vocês. Quanto mais pessoas estiverem aqui junto com ele, apoiando ele aqui, ele vai se sentir cada vez mais forte, mais forte. E eu acho que tem plenas condições de fazer a coisa acontecer. E é Deus que sabe. Se está aqui nesse momento, está aqui para isso, foi porque Deus quis. Então, se Deus quis, é porque tem capacidade. E vai dar tudo certo. E deixar as vaidades de lado, né, isso é o mais importante também, deixar as vaidades de lado. Ah, porque eu não fui diretor, ah, porque eu não sou isso, o que não me dá moral. O negócio é a amizade, a união de todo mundo, em prol da escola, da bateria, do melhor possível. Tá? Muito obrigado aí. Mais uma vez, vocês estão numa outra época hoje aqui, em São Luís, e estarem aqui hoje me ouvindo aqui falando de samba. É porque vocês gostam de samba, é porque vocês respeitaram a minha presença aqui e quiseram me ouvir. Muito obrigado, tá? Espero voltar a outra vida. Eu queria agradecer, queria agradecer Vitório, por apresentar o tio Bispo, e a gente conquistar essa grande amizade que se tornou, e se torna cada dia mais forte, beleza? Queria também agradecer Claudio Lua aqui, ó, que nos ajudou aqui com o Salgado. Valeu, Lua! Que é um cara que talvez goste da turma do Quinto mais do que eu, Claudio Lua. Queria agradecer Cecel, da Casa da Sogra, também, pela contribuição. Queria agradecer Gordo Alinaldo também, que nos ajudou a limpar a sede. A gente tá olhando a sede hoje. Essa parede aqui, ó, pintadinha, por conta do Gordo Alinaldo. Muito obrigado, valeu. Valeu, tio Bispo. Meu irmão. E viva a turma do Quinto.